Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje, gente, eu não sei nem porque eu tô inventando isso, mas hoje eu decidi que eu vou contar quantas séries eu tenho inacabadas e eu não vou fazer essa contagem pela estante. Porque tem muita série que eu comecei pelo Kindle, então eu vou fazer essa contagem pelo Scooby. Sempre que eu sei que eu coloquei o primeiro livro de uma série como lido e não terminei essa série, vai contar como uma série inacabada e eu vou contando pra vocês quais são essas séries também. Confesso pra vocês que eu não tenho nem noção de mais ou menos quantas são, porque realmente eu não mantive uma relação de números de séries que eu começo. Basicamente, a gente vai começando séries sem perceber, a maioria das vezes a gente vai começando as coisas sem perceber. E eu não sou a pessoa que só começa a série depois que tem todos os livros da série lançados e tudo mais. Então tem muita coisa, provavelmente. Eu tô um pouco assustada que eu nunca fiz essa contagem antes. E eu tô num ano em que eu tô tentando finalizar as coisas que eu já comecei. Tipo, as séries que eu já comecei, os livros que eu já comprei e ainda não li, que estão parados aqui na estante. Então já tem um tempo que eu não tô comprando livros. Livros, geralmente eu só compro quando é pra leitura conjunta do canal, né? Então eu tô evitando comprar livros ou quando tá muito barato ou quando é LC mesmo. O que não tá acontecendo com muita frequência, o livro tá muito barato, né? Mas vamos lá, já tô com o meu Scooby aberto aqui. Inclusive me segue nas outras redes sociais. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Paola, falo de livros na internet. Clica no botão de se inscrever e já ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo que sai por aqui. Considere se tornar um apoiador pelo Catarse. Por lá tem conteúdo exclusivo. Todo domingo tá saindo vídeo novo, exclusivo pro pessoal do Catarse. Os vídeos geralmente saem também antecipados. Os aqui do canal sempre saem antecipados lá pro pessoal do Catarse também. Tem LC, vai começar o livro Viajante. Então eu espero que você participe com a gente dessa comunidade que a gente tá tentando criar. Fora que me ajuda muito, se você puder apoiar dessa forma. Se não puder, gente, só de curtir o vídeo, falar sobre o canal, sei lá, postar que tá assistindo esse vídeo já me ajuda pra caramba. Se inscrevendo aqui é tudo de graça. Outra coisa que também me ajuda muito e não altera nada pra você é se você for comprar alguma coisa pra você na Amazon ou na Shopee. Lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda muito, gente. Não altera o valor que você vai pagar da sua compra, né? Vai ser a mesma coisa de sempre. Mas entrando nessas plataformas por esse link, é um link comissionado, eu recebo uma porcentagem pela venda. E isso me ajuda pra caramba também, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Porque realmente tem... Assim, eu tô sem saber quantas séries eu comecei. Mas eu vou entrar aqui nos meus livros lidos, porque o que interessa são as séries que eu comecei e que eu tenho que ter lido pelo menos um livro dessa série. Pra contar como começado, né? Só ter o livro na estante, eu não tô contando como série começada ainda, porque eu não li nada dessa série, mesmo tendo alguns livros da série por aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou na última página de livros lidos do meu Scooby, porque lá desde o primeiro livro que eu marquei como lido, de lá pra cá, foram muitos anos. Basicamente, o meu Scooby começou, gente, pelo jeito, em 2010, tá? Então, pra vocês terem uma noção de que tem aí cerca de 568 livros na minha lista de livros lidos da vida, tá? Então, vamos começar aqui com... A primeira série que tá aparecendo pra mim aqui é Crepúsculo, tá? E Crepúsculo, eu não sei se conta como finalizado ou não, mas eu não li Sol da Meia-Noite. Eu só li a série, que é a série principal, que são os quatro livros, né? Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer. Esses quatro estão aqui na minha lista e que eu já finalizei essa série. Então, eu vou contar como se eu não tivesse... Como se eu já tivesse finalizado. Por quê? Sol da Meia-Noite não foi um livro que... Não é um livro lançado no escopo da série principal, então eu vou anotando aqui, porque aí vai ficar mais fácil de, no final, saber quais são as séries que eu preciso finalizar ainda. E talvez assim eu consiga também ter um controle maior das minhas próximas leituras e me organizar pra acabar essas séries também. Depois vem a série Coração de Tinta, que se eu não me engano é o Mundo de Tinta, o nome da série. Eu li o primeiro livro há muitos e muitos anos atrás, eu dei três estrelas pra essa série, mas eu não pretendo continuar. Mas vai entrar aqui então... Tô anotando aqui, gente. Uma. Vamos pra próxima. Então, Coração de Tinta é outro livro que... É a primeira série que vai entrar na lista aí de não finalizados. E também não vai ser finalizado, tá? Já aviso logo vocês. Depois disso, vem a série... Ah, tem uma série aqui que é a Beijada por um Anjo. Nossa, gente, vai ter muita série que eu não vou finalizar, né? Beijada por um Anjo, gente, é uma série que eu li os dois primeiros livros. Eu lembro que na época que eu li eu gostei. Eu provavelmente foi também uma das primeiras séries de fantasia, assim, primeiros livros que eu li na vida. E confesso pra vocês, gente, que, assim, eu gostei, mas já no segundo livro eu já tava um pouco saturada da série, tanto é que eu não finalizei na época. E na época eu tinha esse negócio de que, tipo, se eu gostasse muito de uma coisa, eu ia até o fim. O exemplo disso é Crepúsculo. Então, Beijada por um Anjo é uma série que eu também li na época. Pra quem não sabe, foi um hype um tempo atrás, uns anos atrás, essa série. E é o romance entre uma menina e um rapaz. E esse rapaz morre e meio que vira um anjo. E aí eles meio que têm... Isso nem é spoiler, tá? Isso acontece na sinopse. E aí vai ser um romance entre esses dois, mas ele não consegue tocar ela e tudo mais. É uma coisa meio doida, assim. Nem lembro direito, mas eu lembro que eu tinha pensado, cara, isso nunca vai funcionar. Depois, a próxima série que aparece aqui são Os Imortais, da Alison Nowell. E essa série eu finalizei, começa com Para Sempre, mas essa série eu finalizei, então não vai entrar no ranking. Depois a gente vem pra série Fallen. Fallen eu li a série toda, então também não vai entrar. Mas eu lembro que eu amei Fallen e eu tenho muita vontade de reler essa série. E se você também tem vontade de reler essa série, deixa aqui pra mim nos comentários que eu já pensei em fazer uma LC relendo essas séries mais antigas. Principalmente Fallen, Estilhaça, essas coisas bem mais antigas, assim, essas séries de muitos anos atrás. E eu tenho vontade de reler, mas Fallen eu já terminei. Depois vem, deixa eu ver outra série que... Vem a série Cabeça de Vento, da Maggie Cabot. Eu vou ter que abrir ela aqui porque eu não tenho certeza de quantos livros são. São vários livros mesmo e se eu não me engano eu só li o primeiro e o segundo. Aliás, eu só li o primeiro, foi só o primeiro mesmo que eu li, que foi Cabeça de Vento. Então vai entrar mais um livro na nossa lista aqui, que é a série Cabeça de Vento. Essa série, gente, é da Maggie Cabot e foi uma série que na época que lançou... Eu não sei se foi hype ou não, porque eu não... Nessa época eu ainda não tinha noção do que era um hype literário ou não. Eu lia pela sinopse porque eu ia descobrindo muitos livros desse jeito. E eu não tinha muito acesso à internet nessa época também. E Cabeça de Vento, a menina meio que sofre um acidente. O cérebro dela é colocado no corpo de uma supermodelo. E aí ela vai viver no corpo dessa supermodelo a vida dessa mulher, mas com a cabeça de uma outra menina. É um treino meio estranho, é um transplante de cérebro aí. Mas confesso pra vocês também que pode ser que eu já não termine essa série também. Porque nem lembrava dessa série e provavelmente não vou ler tão cedo. Outra série que me apareceu aqui é a série Guerra dos Tronos, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Gelo e Fogo, eu só não terminei ainda. Já coloquei aqui no ranking de séries não finalizadas, mas essa eu só não terminei. Porque o Martin, aquele velho... Aquele ancião terrível, que não lançou até hoje os dois últimos livros. Então, assim, não é culpa minha. Mas eu também não terminei. Então, assim, né? Fica aí o adendo de que não foi por minha culpa. A próxima série que apareceu aqui foi Belo Desastre. Belo Desastre é um livro que, assim, virou uma série depois. Mas não era bem uma série quando foi lançado, tá, gente? Mas eu li Belo Desastre. E eu li Desastre Eminente, que se eu não me engano é o livro 2. Que é meio que pela visão do Travis, né? Eu li Belo Desastre várias vezes. Confesso que é um dos livros que, ao longo dos anos, eu fui percebendo as problemáticas dele. Mas no começo eu não sabia, não percebia. Mas Belo Desastre eu li a série toda, entre aças. Porque, basicamente, não era pra ser uma série. É um livro único. Mas tudo bem. Não vai entrar na lista porque eu já li. Depois, entra aqui o Beijo das Sombras, que é a série Academia de Vampiros. Essa série eu confesso pra vocês que eu tenho vontade de reler esse primeiro livro. Que foi o único livro da série que eu li. Vou até colocar aqui. Eu tenho muita vontade de continuar essa série relendo o primeiro livro, que foi o livro que eu li. Só que, assim, é uma série grande. E eu também... Também é uma série que eu colocaria naquele projeto de ir relendo séries antigas. Tipo Fallen e tudo mais dessa época. Mas eu tenho vontade, sim, de reler o Beijo das Sombras, que é o primeiro. E continuar a série. Mas é uma série que eu só li o primeiro livro. Depois vem a série Maldosas, que, se eu não me engano, é a de Pretty Little Liars. Eu li o primeiro livro dessa série, no caso, que é esse Maldosas. Vou até colocar aqui. Mas não pretendo terminar, tanto é que nem a série de TV me prendeu tanto assim. Eu li o primeiro livro da série de livros. E, assim, eu curti, mas não era muito a minha vibe na época. E eu imagino que até hoje não seja também. Então, provavelmente, eu não vou terminar. Outra série que eu li até o fim foi a série de Acampamentos Shadow Falls. O Acampamento Shadow Falls. Que é da C.C. Hunter. E o primeiro livro chama Nascida Meia-Noite. Esse eu li a série toda. Inclusive, é uma série que eu gostei muito na época que eu li. Não gostei do final, mas eu gostei muito da série. O primeiro é Nascida Meia-Noite, mas essa série eu terminei. Uma série também que eu não terminei foi 50 Tons de Cinza. Que foi a outra que apareceu aqui. 50 Tons de Cinza, gente, eu também não vou terminar. Porque, assim, eu já não gostei do primeiro livro na época, tá? Confesso pra vocês que eu li. E meio que tinha abandonado. E depois eu só voltei pra terminar pra falar que eu tinha lido mesmo. Mas não curti, tá? Não gostei de 50 Tons de Cinza. Eu achei a menina muito, muito burrinha no livro. E isso me estressa quando a gente coloca protagonistas mulheres muito fracas. Muito sem personalidade. Eu não curto. Então, 50 Tons de Cinza foi uma outra série que eu comecei e não finalizei. E não pretendo finalizar. Outra série que eu li. E esse eu acho que eu li tudo também. Foi a série Sussurro. Aliás, eu não tenho certeza. Eu vou ter que ver aqui se aparecem os outros livros. Mas aqui já tem Sussurro, Silêncio. Deixa eu até ver aqui na próxima página se vai aparecer outro livro da série. Eu acredito que não. Então, eu só li dois livros dessa série. Que bosta! Enfim. Mas tudo bem. Sussurro. Que é a série Hush Hush, tá? E é bem na mesma vibe de Fallen, tá? Confesso. Eu lembro que eu gostei. Eu não tô entendendo por que eu não finalizei. Ah, tá. Sussurro. Silêncio. Crescendo. Deixa eu ver se tem outro aqui. Ah, o Finale. O Silêncio é o livro 3. O Finale é o que eu acho que eu não li, tá? Eu acho que faltou aí o último livro da série. Vamos ver se aparece mais pra frente. Mas eu acho que não. E depois vem a série... O primeiro livro é a Intuitiva. Que é a série Werelock. É uma série de romance de época com uma pegada um pouquinho mais sobrenatural. Essa série, vou colocar como a Intuitiva. Porque eu nem sei pronunciar esse nome da série. Na época que eu li, eu gostei muito, tá, gente? Eu gostei bastante. E a Intuitiva, quando eu li ele, eu não sabia que era uma série. Ele é o livro 3. E aí tem A Sensitiva, O Escolhido, O Evidente. Mas é meio que romance de época com pegada sobrenatural. Aparece aqui também Cidade dos Ossos. Que no caso é Os Instrumentos Mortais. Vou até colocar aqui. Ok, o que que acontece? Os Instrumentos Mortais, eu tenho a série toda aqui na minha... Na minha... Falta pra mim, ou o último livro, se eu não me engano. O último e o penúltimo, ou só o último. Mas eu lembro que eu tô bem no finalzinho da série. O negócio é que eu peguei ranço dos personagens principais. Dos três. Da Claire, do Jace e do Simon. E aí, eu tô enrolando pra continuar, pra terminar essa série. O que me... O que me dá um bloqueio. Porque quase todas as séries da Cassandra Claire são interligadas. E aí acaba que eu não consigo ler outra coisa dela. As séries que eu tenho vontade de ler dela. Porque eu não terminei esse ainda. Mas eu ainda pretendo terminar o último livro. Não tá abandonada. É só eu tô esperando o ranço passar pra eu pegar o último livro de novo. Tá bom? E aí, assim, eu finalizar a série. Mas falta. E os instrumentos mortais ainda não terminei. Depois vem a série dos arqueiros. Essa série eu peguei emprestado uma vez com um amigo meu. Que tava meio que viciado nessa série. Que a série... O primeiro é Ruínas de Gorlã. Mas a série chama... Acho que é os arqueiros também. Deixa eu ver. Rangers, Ordem dos Arqueiros. Vou colocar aqui. Ordem dos Arqueiros. Outra série que aparece aqui é a série de Percy Jackson. É um ladrão de raios. Mas eu já li todos. Esse daqui não entra. Inclusive, li quase tudo seguido. Pelo que eu tô vendo aqui. Depois vem a Seleção. Que eu também já li tudo. Ah, entrou mais um aqui. Que no caso é a série do Clã dos Magos. O Clã dos Magos, eu lembro que... Eu acho que eu não dei a devida importância pra essa série. Quando eu li a primeira vez. Que eu meio que tava de ressaca literária. Então eu não curti muito. E não continuei a trilogia. Só que é uma série que me chama muita atenção até hoje. Que eu penso, cara, será que eu li essa série direito? Eu tenho vontade de dar uma segunda chance pra ela. Então, talvez eu ainda volte a ler o Clã dos Magos. Mas eu só li o primeiro livro. Então é uma série inacabada. Outra série que entra aqui é uma época que eu tava numa vibe meio... Vampiro, bruxa, essas coisas. Que é a... Se eu não me engano, é da mesma autora de Vampire Dyers. Não sei. Acho que é da mesma autora de Vampire Dyers. Que é Círculo Secreto, a Iniciação. Esse daqui é um de bruxa. Eu só li o primeiro. Mas eu lembro que eu gostei. Só que depois eu cresci, sabe? E aí eu perdi a... Não é que você só gosta se você for adolescente. Você gosta de todo jeito. Mas aí acabei achando meio muito adolescente pra mim. Na época eu tava com umas ideias de ler umas coisas um pouquinho mais maduras. E acabei não querendo ler o resto. Mas vai entrar na lista aqui. Quem tá entrando no Booktube agora, nesse universo, deve que nesse vídeo tá encontrando um monte de livro que nunca nem ouviu falar, né? De uns hype antigos aí que nunca nem ouviu falar. Mas pra quem gosta de livro de bruxa, eu até entendo. Eu até indico o Círculo Secreto. Depois entra Estilháceme. Estilháceme, gente, é um livro que eu li o primeiro. E se eu não me engano, eu li emprestado o segundo também. Não tá aqui. Vou ver ali nas próximas páginas se aparece. Mas eu sei que eu não finalizei Estilháceme. Até porque eu percebi que tem livro sendo lançado de Estilháceme até hoje. Então é uma série muito grande. E que eu acabei não lendo mais. Eu tenho vontade de colocar Estilháceme naquele mesmo clube de releitura de séries antigas com Follain e tudo mais. Mas Estilháceme entra. Tem Olho por Olho, mas Olho por Olho eu já li tudo. E entra Rosa e Tumul. Sociedade Secreta Rosa e Tumul. Esse aqui, eu... Até hoje eu tenho vontade de terminar essa série. O negócio é que passou o time. Eu nunca mais vi ninguém falando dessa série. Na época eu lembro que eu via... Acho que era Kabuki falando sobre essa série. Não lembro quem era. Mas eu lembro que eu gostei muito quando eu li esse primeiro livro. É essa vibe de universidade com Sociedade Secreta, né? Até porque o nome é esse. Mas eu só li o primeiro livro. Eu não continuei a série. Mas eu tenho vontade de continuar. E eu lembro que eu dei quatro estrelas. Tudo bem. Continuando. Depois aparece aqui Luxo, mais Luxo. Eu li a série inteira, inclusive. Eu amo. Eu acho uma série super esquecida no rolê. Mas ela é maravilhosa. Depois aparece os Bridgertons aqui. Claro que eu já li tudo. Amo. Uma das minhas séries de romances de época favoritas. A série de livros. Não a série de TV. Jogos Vorazes também já li todos. Agora que vai lançar um próximo livro. Vou ler também. Mas ainda não lançou. Então não conta. Depois vem Assassin's Creed. Assassin's Creed. Eu lembro que quando eu li, eu tava na época de tentar ler coisas diferentes, né? Mas assim, né gente? Eu não continuei. E também não vou continuar. As Crônicas de Kane. Também do mesmo autor de... O Rick Riordan não é o mesmo autor de Percy Jackson. Mas eu li tudo. Harry Potter já li tudo também. Aí continua a trilogia Veneno. Releitura dos Contos de Fadas também já li tudo. Divergente também já li tudo. Aí vem Paixão Sem Limites. Que eu também já li tudo. Eu não li outras séries da autora. Mas essa série eu já li. Então não entra. Tudo bem? Essa época foi a época que eu tava muito com continuação. Porque tudo que tá aparecendo aqui é continuação de série. Nada é para sempre. Ah, essa aqui eu não... Eu acho que eu não li tudo. É Garoto Ama Garoto. Alguma coisa assim. Que é a série Nada é para sempre. O primeiro livro é Nada é para sempre. Mas esse eu não vou terminar, tá gente? Já tô avisando vocês aqui. Aí apareceu aqui os Hathaways. Só que os Hathaways da Lisa Kleipas é uma série de romans de época que eu já li todos e amo demais. Essa série aqui é os Lobos de Mercy Falls. O primeiro chama Calafrio. Eu não li o segundo e eu não curti o primeiro. E aí por isso eu não vou continuar a série. Mas na época... Ai, enfiei essa caneta no olho. Mas na época que eu li, gente, eu não curti. Foi por isso que eu não continuei, tá? A proposta e o pedido já foi. Agora entra uma outra série aqui que eu não continuei. Só li o primeiro. Que é a série No Limite. Que o primeiro livro é No Limite da Atração. Eu não curti muito. Eu achei uma coisa meio emo da época, assim, sabe? Uma coisa meio emo e eu não era a minha vibe. Aí eu não continuei e também não vou continuar. Aí entra a série dos Irmãos Bedwins. Que eu já li tudo. É da... Esqueci o nome da autora. Mary Bellog. Vamos continuando, gente. Tamo indo. Nora Robert com o Quarteto de Noivas eu já li todos. Divergente já li todos. Príncipe dos Canalhas também. Aí entra o Quarteto... As Quatro Estações do Amor da Lisa Cleipas. Com o primeiro, que é a Segredos de Uma Noite de Verão. Que eu também já li todos. Romance de Época eu acho que é quando eu começo eu termino, tá? Ah, entrei um aqui que eu não terminei. Que não é Romance de Época. É Fantasia que é a Rainha Vermelha. Gente, assim... Eu só li o primeiro livro. Que foi um livro que eu ganhei, inclusive, de aniversário uma época. Eu gostei de A Rainha Vermelha. Mas eu não tive acesso na época aos outros livros. E acabei não terminando a série. Mas, assim... Deixa aqui pra mim nos comentários se você acha que Rainha Vermelha é uma série que vale a pena terminar. Outra série que também vai entrar aqui é a série da Filha do Sangue. O primeiro é o... A série chama Trilogia das Joias Negras. Essa série, ela é super esquisitona. Tipo... Ai, gente, eu não sei nem explicar. Eu já falei dessa série aqui no canal. Mas se você quiser, eu faço um outro vídeo falando. Eu li os dois primeiros livros. Falta só o último. Mas, gente, é uma série super fora da casinha. Super diferente. Mistura magia com submundo. Com uma sociedade dominada pelas mulheres. Em que os homens são meio que escravos das mulheres. É uma coisa bem estranhona, assim. Mas eu achei o máximo. Essa série é muito boa. Da UNB Shopping. Tem outra série que entra aqui. Que é a série do Magnus Chase. Essa eu só não terminei ainda. Porque eu preciso comprar os livros. E eu não tô comprando o livro ultimamente. Mas eu li Magnus Chase, o primeiro e o segundo. E vem mais umas continuações de série aqui. Que eu já terminei. Entra o Clube dos Canalhas. Com Sarah McLean. Mas eu também já terminei. PS... Para todos os garotos que já amei. Também já terminei essa série. Série dos Castelos da Tessa Dere também já terminei. É, assim. Ah, tá. Aí entra Orfanato para Crianças Peculiares. Eu não vou terminar. Não sei, gente. É porque, assim. Acho que passou o time pra mim. E eu achei a adaptação horrível, tá? Confesso pra vocês. Eu parei em Orfanato para Crianças Peculiares. No livro 3. Série dos Etéreos. Foi o que eu parei, tá? Eu li o primeiro e o segundo. E eu acho que eu até tinha o terceiro. Não cheguei a ler. Mas, enfim. Esse foi outro. Ou simplesmente o Paraíso. Que esse daqui é o Quarteto de Smites Meet. Que da Julia Quinn. Que eu também já terminei. Esse daqui também já terminei. Ah, essa série aqui não tem nem como terminar. Porque ela é infinita. Ela nunca para de ser lançada. Que é a série Irmandade da Adaga Negra. Eu li, gente. Eu não sei até que livro. Deixa eu colocar aqui. Irmandade da Adaga Negra. Eu tenho... Ai, gente. Desculpa. Bati em vocês aqui. Eu tenho... Um, dois, três... Eu tenho seis livros. Então, foram esses seis livros que eu li da série. Ainda não sei quando vou terminar. Pode ser que ao longo dos anos eu ainda vá lendo outros livros dessa série. Porque eu gosto da escrita da autora e do universo que ela criou. Mas são livros infinitos. Essa série está sendo lançada até hoje. Tem mais de 15 livros já. Então, não sei se eu vou terminar, não. A trilogia dos Príncipes. Que o primeiro é o Príncipe Corvo. Eu só li os dois primeiros. Falta o terceiro livro. Ainda não... Ainda não li. Ah, tem uma outra série aqui também. Leak. Leak é na vibe de romance hot. Com rockstar. Com essas coisas assim. Stage Dive. Que é o nome da série, tá? Eu li o primeiro. Acho que eu só li o primeiro. Ou o primeiro e o segundo. Mas aí, o segundo. Acho que eu já não curti. Cheguei a abandonar. Ah, eu li o segundo. É o Play. Só que eu... Nesse segundo eu já não curti tanto. Parei a série. Outra série também que apareceu aqui. É a série atraída por um Highlander. Da Maya Banks. Que é uma trilogia. Que é a trilogia McCabe. Essa trilogia. Eu li o primeiro e o segundo. O segundo, inclusive, eu li recentemente. Mas eu não sei se eu vou terminar, não. Tá? Perdida. Entra perdida. Por quê? Eu tenho a série toda, gente. De perdida. Só que eu só li o primeiro. Primeiro e eu ainda não entrei na onda de ler o resto da série. Mas eu confesso pra vocês que eu gostei do primeiro quando eu li. Essa série aqui eu abandonei. Então, não vou ler também. Que é a série House of Night. Que é o primeiro marcado. É uma série enorme também. Não vou ler. Mas eu vou colocar aqui. Mas essa daqui eu já abandonei. Não sei nem se conta ainda. Falta eu terminar a série da Tessa Dare, que é a Spindle Cove. Essa eu também já tenho em todos os livros aqui. Mas eu acho que faltam uns três livros pra eu ler da série. A série de After. After eu não vou ler. Confesso pra vocês que não vai estar rolando. Mas eu acho que eu li After e li o segundo. Ou li o segundo e o terceiro. Mas eu ainda não terminei. Obsidiana. Pra quem não sabe, essa série Obsidiana, que é a Saga Luxe, ela tem... Ela é da mesma autora de Sangue Cinzas. Eu gosto, tá? Eu já tenho os livros, inclusive. Eu só preciso pegar pra ler. Mas eu ainda não peguei. Aí, gente, eu terminei muita série também. E se vocês quiserem que eu fale as séries que eu já terminei, que eu já finalizei, deixa pra mim nos comentários. Vai ser divertido gravar também uma que eu tenha finalizado, né? Uma série da Suzane Enoch, que é um dos poucos livros da Suzane Enoch que eu não curti, é o Herói nas Highlanders, que é a série Highlands. Que tem mais de um livro. E esse eu não terminei. Série. Nessa época eu não gostava muito de livro que se passasse na Escócia. A série Não Pare. Da FLM Pepper, uma coisa assim. Não terminei. Não vou terminar também, eu acho, porque eu não curti muito o primeiro livro. Ah, essa série aqui, eu até tenho os outros já, porque essa eu vou terminar. Inclusive, quero fazer uma série, um vlog lendo a série toda. Que é a Sociedade Decadente de Du... A Socied... Trilogia da Sociedade dos Duques Decadentes. É porque tá em inglês. Mas o primeiro é o duque mais peigoso de Londres. A série Do Ar Que Ele Respira. O Ar Que Ele Respira é... Essa série eu ainda... Eu tenho o segundo, eu só li o primeiro até agora, mas eu não curti muito. Não é que eu não curti, eu gostei do primeiro livro, mas eu acho que eu perdi o timing de ler o resto, sabe? Mas eu tenho, então pode ser que eu ainda leia. Bela Distração, que é uma série spin-off de Belo Desastre. Essa eu ainda não terminei também. Eu acho que eu já li dois livros dessa série, dessa série spin-off. Mas eu não sei se eu vou ler o resto. Porque segue na mesma onda de Belo Desastre e eu não curto muito não, tá? Verão na Itália. Essa série, gente, eu, tipo, eu idealizei muito, sabe? Porque eu tava com muita vontade de ler O Verão na Itália. E aí, quando eu li o primeiro livro, eu não curti. E aí eu fiquei, desanimei com o resto, mas, tipo, era uma série que eu achava que eu ia amar. E não funcionou pra mim. Ah, essa série aqui eu não terminei não. A Mary Bellog. Que é a série Clube dos Sobreviventes. Deixa eu ver em que número que eu parei. É porque eu tô colocando pra eu saber quanta série. Clube dos Sobreviventes. Essa série eu ainda não terminei. E eu li o primeiro, eu tive o segundo. Eu vendi os dois porque eu não curti essa série, gente. Não deu pra mim. E é romance de época, deu uma dor no meu coração, sabe? Abri mão, mas curti não. A série da Rebelde no Deserto. Essa série eu ainda penso em terminar. Apesar de eu não ter gostado tanto do primeiro livro. Dei três estrelas, foi um livro ok pra mim, mas eu não curti tanto assim. E aí eu não sei se eu vou terminar. Outra que apareceu aqui foi o Ceifador. O Ceifador eu quero terminar. Eu gostei bastante do primeiro livro, mas eu ainda não comprei os outros, então é por isso que eu não terminei. Clube do Livro dos Homens. Esse eu tenho o segundo, mas eu ainda não li. Mas eu gostei bastante, confesso pra vocês, tá? Eu só não li ainda, só não continuei, mas ainda vou, ainda pretendo continuar. O Estranho Sonhador. Eu tenho o primeiro e o segundo, eu só não li o segundo ainda. A série Esplêndida, que é da Julia Quinn. Essa série eu também não vou terminar. Damas Rebeldes. Eu não gostei. Eu li o primeiro e o segundo. Ficou faltando só um livro dessa série, mas eu não vou terminar. Não gostei, gente. Tô sendo sincera. Tem a série Bastardos Impiedosos. Bastardos Impiedosos. Que eu já li o primeiro livro. E eu quero terminar, porque eu gosto muito dos livros da Sarah McLean. Só que eu ainda não tenho o segundo livro dessa série, então ainda não vai estar funcionando pra mim. Sombra e Ossos. Gente, Sombra e Ossos. E eu não curti muito o primeiro livro. Mas eu tenho o segundo e eu ainda pretendo ler o segundo livro que eu tenho. Pra conseguir exprimir a minha opinião. Projeto Duquesa, que é a série Dinastia dos Duques. Dinastia dos Duques. Meu Deus, quantas séries. Essa Dinastia dos Duques eu meio que abandonei. Porque eu detestei o primeiro e o segundo livro. E o terceiro eu já nem tentei ler mais, tá? Confesso pra vocês. Aí entra na série... E essa Dinastia dos Duques eu não só li os dois primeiros livros, como eu li o conto que tem também. Porque eu tava tentando gostar, mas não funcionou, não. Aqui é continuação de série. De Sangue Cinzas. Que foi o livro que me deu a ideia de fazer... Esse vídeo. Porque de Sangue Cinzas eu tava pensando ontem em continuar essa série. Porque eu tenho já os livros. Eu amei o primeiro e o segundo livro. Só que são livros muito grandes que eu fico um pouquinho de medo de continuar. Corrupt, que eu só li o primeiro. Ainda não li o segundo, mas também pretendo continuar. Mas eu ainda não continuei. Eu tenho o segundo no Kindle já. Pássaro e Serpente. Pássaro e Serpente eu li o primeiro livro. E gostei, tá? É de bruxa e caçador de bruxa. Eu gostei do livro. Eu só não peguei ainda o segundo. Eu não comprei ainda. Pássaro e Serpente. Nossa, que número que eu parei aqui. Meu Deus do céu. Esse aqui também foi porque eu não comprei o livro que lançou. Eu já li o primeiro e o segundo. Mas eu ainda não comprei o livro que lançou, que era o terceiro. Então eu ainda não terminei. Página 3. Já estamos chegando, gente. Eu fui lá de trás pra frente, né? Mas já estamos chegando já. Uma chama Entre Cinzas. Que o nome de cinza aparece tudo quanto é lugar, né? Gente, essa série eu já tenho o segundo livro. Eu só não peguei pra ler ainda pelo mesmo motivo de De Sangue em Cinzas. Porque eu tenho medo de entrar em ressaca, porque são livros grandes, tá? Cidade de Bronze. Cidade de Bronze. Que eu só li o primeiro, mas eu quero muito. Eu já tenho a trilogia inteira, eu quero continuar. Mas são livros bem calhamaçudos. Então eu também tenho medo de pegar e entrar em ressaca. Amiga Genial. Amiga Genial. Que eu só li o primeiro, mas eu também quero ler o resto. E eu ainda não tenho, por isso eu ainda não li. Essa série aqui eu já terminei. Caraval já terminei. Ah, tá. O Clã das Freiras Assassinas. Esse eu quero muito. Eu já tenho a trilogia. Essa eu já li o primeiro livro. Amei o primeiro livro. Muito bom. Só que eu ainda não terminei. Mas eu tenho a trilogia toda e eu vou ler. Jogos de Herança. Eu só li o primeiro, mas eu curti, viu gente? Eu gostei de Jogos de Herança. Só ainda não tenho realmente o restante da trilogia pra ler. Então por isso eu não li. Trilogia ou série, sei lá. Agora a gente vai entrar em... Deixa eu ver essa série aqui tudo. Eu já terminei. Terminei, terminei, terminei. Terminei, terminei. Foi, foi. Eu sou muito boa em terminar a série também. O negócio é que eu também sou boa em começar a série, sabe? A empregada é série? A empregada, né? Se você também concorda que alguns livros não deviam ser considerados séries, você conta aqui pra mim, tá? Meu Lado Obscuro. Eu li esses dias. Gostei, entre aspas, esse negócio de dark romance não é pra mim. Mas eu só li o primeiro. Não sei se vou ler outros livros da série. Essa série aqui eu só não terminei ainda porque eu ainda não comprei os outros, mas eu quero muito, que é Os Indomáveis Irmãos MacTaggart, da Suzane Anok. Que o primeiro é Um Acordo Bastante Inglês. Aí tem também essa série que eu comecei, que é Era Uma Vez Um Ducado. Eu li o primeiro e o segundo. Eu sei que já tenho Era Uma Vez Uma Cortesã, que é o terceiro livro. Só que eu ainda não comprei, então eu ainda não terminei a série. Tá na minha wishlist. Se você quiser me dar a minha wishlist, fica aqui no box de descrição. Ah, essa daqui ainda não terminei não. Que é As Irmãs Copeland. Essa daqui é o Dama de Copas. É o primeiro livro. Eu li e não curti muito, mas eu fiquei com vontade de ler os livros dos outros protagonistas, tá? Por isso que eu ainda não terminei. Mas eu vou terminar porque são livros rápidos de ler, são romances de época. Apesar de eu não ter gostado dos protagonistas do primeiro livro, eu pretendo ler o resto dos outros. Gente, basicamente são esses. Terminei, galera! Terminei! Quais foram os últimos livros que eu li? Ah, eu tô lendo um livro hoje que ele é... Que eu acho que é série. Que no caso é Cinco Lâminas Partidas. Eu acho que vai ter continuação. Então já vou colocar aqui, Cinco Lâminas Partidas. Basicamente, chuta aí nos comentários quanto você achou que era. E eu vou falar pra vocês agora quantos livros, quantas séries ao todo são inacabadas na minha vida. Séries que eu comecei, li o primeiro livro e ou não terminei ainda ou não vou mais terminar, tá? Basicamente, pela minha conta aqui, são 62 séries que eu comecei na vida. Mas como vocês viram, várias dessas séries eu realmente não vou continuar. Porque são séries que eu comecei quando eu era muito jovem e perdi o interesse ao longo dos anos. Então, são séries que já passou o timing pra mim. Mas tem muitas outras que eu pretendo continuar, como eu falei pra vocês. Eu quero que vocês me contem aqui no box de descrição quantas séries vocês têm começadas aí que são inacabadas também. Se você quer que eu faça um vídeo desse, contando as séries que eu já finalizei pra vocês. Quais são as séries finalizadas da minha vida, assim. Pra ver se tem mais finalizado do que não finalizado. Essa ideia é uma boa coisa. E também me fala se você quer um vlog lendo alguma dessas séries completas no vlog, tá? Tipo, leia todos os livros da série tal. E aí pode ser que funcione também. Gosto de conteúdos assim. E é isso, gente. Se você quiser fazer comigo releitura de, sei lá, Follen, Estilhaça-me, essas séries bem antigonas, deixa aqui pra mim nos comentários que eu pretendo organizar uma LC dessas séries mais antigas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Confesso, gente, que eu arrependi de gravar esse vídeo. Porque eu não sabia que tinham tantas séries começadas na minha vida, assim. São 62, cara. Tô chocada. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!